olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux pra vocês tutoriais e sugestões hoje a gente vai falar sobre um programa bem interessante né a gente já falou um pouco sobre mysql no passado mas a gente vai falar sobre um programa específico para monitoramento de mysql principalmente a questão do mysql ai no db né e é um programa assim quando você está com um servidor de banco de dados estressado com muitas queries e tal e ele vai te ajudar a dar uma clareada o que está acontecendo qual a query que está mais pesada é o que está acontecendo está faltando algum índice e tal ele é um programa que faz um monitoramento no shell em tempo em tempo real é por que você até melhor que o web o web é legal você vê ali bonitinho mostra para o chefe tomar na hora do bicho pegar você vai dar uma sh pro servidor e vai rodar esse comando com beleza já tem alguma coisa ali uma luz pra pra gente dar uma olhada né o programa chama-se ai no top né no da instalado aqui ó e no top vamos instalar ele aqui já tava instalado aí no caso por exemplo é hoje por exemplo mas que ele tá lá instalado com senha mais que ele tá essa senha padrão tá é padrão não digo muito simples e não faço isso em casa só estou fazendo de exemplo tá aí tá lá eu instalei um banco um mysql padrão não tem muito não tinha nem muito banco enfim tudo bem aí eu quero monitorar esse banco de dados eu tenho que botar a senha na mysql pronto a lá ele tá dizendo o optime do meu banco de dados são três minutos né só tem uma conexão tá tranquilinho né se eu quiser por exemplo ver quais são as queries aperto aqui aqui que maiúsculo ele vai mostrar pra mim aqui é claro isso é interessante também o que acontece é se tiver várias queries ele vai mostrar pra você várias cores sendo executados tá então ele vai dar o select com 17 update não sei que ele vai estar mostrando ali e vai estar mostrando aqui que está gastando mais que está gastando mais cpu menos cpu e tal então isso é só isso aí de cara já me ajuda muito né por exemplo o outro comando aqui que eu notei também é você quer ver se eu quiser ver quais são as variáveis né lá quais são as variáveis hoje do do mysql tá dashboard volta com a se eu quiser ver os os quais são os comandos aqui ele mostra aqui com interrogação tá ó comando sumari ele vai mostrar os comandos sumari cara é é uma infinidade aqui mas você vai dissecar o seu banco de dados mais que ele né uma outra coisa aqui que é interessante aqui que eu notei é se eu quiser muitas vezes eu quero na verdade eu não quero ficar rodando esse top né eu quero estar jogando um arquivo poder analisar depois de repente a gente pode até traçar um gráfico com o mrtg por exemplo então por exemplo eu posso rodar aí no top o menos menos count 5 menos de um menos n né menos que mais que ele que ele vai estar fazendo aqui ele tá rodando interativamente né rodou cinco vezes mas vocês acham que se eu botar sem count ele vai rodar sem parar né tá lá legal então ele vai estar rodando sem parar e você pode estar jogando isso no arquivo log.ext show e é esse log você pode estar traçando um gráfico ali né por exemplo tá vendo aqui ó esse aqui é um gráfico então ele pode estar enfim pegando algum tipo de variável que você queira tá bom espero que você tenha gostado do programa aí no top aí no top se gostou dá um joinha se não gostou não custe deixe um comentário se já precisou otimizar alguma quantidade mais que ele fala aqui embaixo tchau pessoal até amanhã